E aí o que acontece? Aí na hora de escolher, decidir a fantasia do baile, eu falei, caramba, astrologia, horóscopo, zodíaco, falei, o que que é? Todo mundo quer saber o que? O futuro. Onde que eu vivo? Onde que a gente vive, Matheus, nós dois? Nossa cabeça, na terra que não é. Pela primeira vez na TV Vogue, eu vou fazer essa entrevista em pé, porque essa apresentadora não consegue sentar. Gente, não é que eu não consigo sentar, é que assim, na verdade, eu estou mais imobilizada hoje, entendeu? Com o meu personagem. Sabe? Mas a Vogue merece, né, o baile? Merece. A gente gosta, né, a gente gosta de se fantasiar. Eu acho que o Matheus também é dos meus, se a gente pudesse, a gente andaria fantasiado todos os dias da nossa vida. Mas já anda, né? Então, e aí o que acontece? Aí na hora de escolher, decidir a fantasia do baile, eu falei, caramba, astrologia, horóscopo, zodíaco, falei, o que que é? Todo mundo quer saber o que? O futuro. Onde que eu vivo? Onde que a gente vive, Matheus, nós dois? Nossa cabeça, na terra que não é. A gente vive lá na frente, a gente vive viajando. E aí, por isso que eu falei, vamos. Olha ela. E aí, foi inspirada naquele, no filme Metrópolis, de 1927. É uma filme antiga, mas que fala sobre o futuro, então tudo certo. Aí, vim de futuro. Eu quero saber o seguinte, eu te achei maravilhosa. Você sempre consegue, depois, umas bebidinhas. Ah, então tá bom, eu deixei o bebidinho. Vamos. Sabrina, na tua época de solteira, carnaval vale tudo? Carnaval? Dali é tudo? Gente, carnaval, pra mim, eu sempre me diverti muito sozinha. Você já divertiu comigo também? Se não é uma vez que a gente dormiu, eu, você, na mesa, na cama, tá? E não é todo mundo, minha irmã. Lembro. Eu acho que carnaval, eu tô sempre com a minha família. Mas você lembra também daquela vez que a gente foi na mercaria, que ficou com 17? Você acredita que eu, 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 eu pulei essa fase, infelizmente eu não tive essa fase. Foi péssimo antes de ter essa fase, de derrecer pro bloco, e beijar, e carregar, e dar colar, essas coisas. Entendeu? Eu não tive essa fase na minha vida. Mas tudo bem. E passou também, fazer o quê? Teu corpo é o corpo mais bonito e mais desejado pelas mulheres. Ah, Matheus. Eu sei que você malha muito. E a última entrevista que eu fiz, sua, eu perguntei seus cuidados de beleza, que você falou, que todo mundo sabe, malhação, tudo. E você falou que eu tava com vontade de fazer Botox. Você já fez? Não, mas eu vou fazer. Com você, porque vai me levar. Mas eu fiz um monte de laser agora. Eu fiz um monte de coisa, eu passei laser na cara, pra passar assim, ó, pra, maravilhoso assim, ó, entendeu? Isso eu fiz, laser eu faço. Não posso deixar de perguntar, Sabrina Sá, tu quer casar? Eu quero casar, gente, mas sabe o que é o problema? Nossa, como você tá, você tá ótimo, entrevistador. Você tá parecendo um entrevistador de... Tá TV Boog! É, tá muito chique. Então, eu tenho muita vontade de casar. Mas, é, também não tenho pressa e também tenho medo um pouco. Então, eu também não sei se eu tenho, eu tenho mais vontade de ter filho. Mas eu, porque eu gosto muito da minha liberdade, eu gosto da minha dependência. Mas você tem vontade de ter filho, é, mãe solteira? Eu tenho, não, eu tenho, não, o pai tem que ajudar. Não, eu digo assim, sem casar, eu digo, desculpa. O Duda pode ter a casa D, eu posso ter a minha. É, a gente pode morar lá. Sem casar, eu disse. Sem casar no papel? É. Posso, a gente pode engravidar sem casar. O problema é o seguinte, o problema é da conta D. A gente precisa de um parceiro pra ajudar a cuidar, a educar, entendeu? Não é fácil. Você já congelou óculos, Sá? Você não me desce a preocupação. Não, eu não congelei ainda porque meus óculos são novinhos. Não é porque eu fiz, eu fiz os amos direitinho, né? Mas eu vou congelar mais na frente. Vai congelar? Mais na frente eu vou.